E aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka e sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Hoje a gente começa o mês inteiro de casos criminais, como vocês escolheram na enquete que foi feita aqui na nossa comunidade. E eu já vou começar, assim, com um clássico, que se você, assim como eu, é cria dos anos 90 ou dos anos 80 também, com certeza sente falta desse programa. E muito provavelmente seja por isso que você tá aqui hoje, porque no meu caso, por exemplo, serviu, assim, de inspiração pra eu criar esse canal, pra eu começar a gostar desse tipo de conteúdo, pra começar a estudar esse tipo de conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre o que foi o programa Linha Direta, relembrar casos mais famosos, e a gente vai rever também momentos desses casos que deixaram, assim, muita gente sem dormir naquela época. E mesmo que você não tenha visto esse programa, não tenha sido daquela época, assiste o vídeo até o final que você, com certeza, vai ficar com vontade de ter assistido. O Linha Direta foi um programa de televisão que era transmitido pela Rede Globo. Ele esteve no ar todas as noites de quintas-feiras, de 1999 até 2007. De início, ele era apresentado pelo jornalista Marcelo Rezende, até 2001, quando ele saiu da emissora e foi pra Rede TV. E aí quem passou a tomar conta do programa foi o jornalista e apresentador Domingos Meirelles. O intuito do programa era justamente apresentar casos brasileiros, casos bem famosos, casos desconhecidos, e principalmente divulgar criminosos foragidos da justiça. Então, depois de cada programa, eles abriam uma linha telefônica por pelo menos 24 horas. que servia, né, pra quem tivesse alguma pista de algum foragido ou de algum caso pra entrar em contato com o programa. Muita gente não sabe, mas no início dos anos 90, já tinha rolado aí uma primeira versão do programa, onde ele era feito as reconstituições de crimes mais famosos, assim, brasileiros. E ele era apresentado pelo jornalista Hélio Costa. Então, em todos os programas, eles apresentavam uma reconstituição dos casos. Normalmente, era feito de dois casos, menos quando tinha programas especiais. E essa reconstituição era feita, né, com muitos atores, normalmente atores desconhecidos. Além disso, contava também com relatos de familiares, de amigos das vítimas e pessoas envolvidas nos casos. Eles colaboraram com pelo menos 431 prisões de foragidos, tanto pelas ligações anônimas, quanto até os próprios criminosos mesmo entravam em contato se entregando. Inclusive, em 2002, o Centro Brasileiro de Defesa dos Direitos Humanos fez um abaixo-assinado, solicitando a permanência do programa. Em 2007, o programa deixou de ser exibido, e aí eles deixaram uma mensagem lá no site. A respeito das manifestações de entidades ligadas aos direitos humanos, pela continuidade do programa Linha Direta, informamos que a Rede Globo passou a adotar o sistema de temporadas. Mesmo com êxito e importância comprovados, os programas têm sua exibição suspensa, passando por uma reavaliação para uma nova exibição futura. Porém, infelizmente, essa exibição futura nunca mais aconteceu. O primeiro caso que vou falar hoje é o caso que, para mim, assim, é um dos piores. Eu senti muito medo quando eu assisti, que é o caso Enigma do Edifício Joelma. O programa foi ao ar no dia 30 de junho de 2005, e o foco principal era justamente os eventos misteriosos que aconteceram envolvendo o edifício. Ele foi o primeiro episódio gravado do Linha Direta Mistério, e as cenas foram gravadas dentro de um interreno baldio, lá dentro do Projac mesmo. Além disso, participaram 20 figurantes, dublês, 12 bombeiros e equipe médica. Antes das gravações, o diretor passou o filme lá para eles assistirem, o filme de Joelma, 23º andar, que mostra, inclusive, as cenas reais do incêndio. O caso ficou muito conhecido porque, depois do incêndio, aconteceram, assim, muitas coisas bem misteriosas e, talvez, sobrenaturais. Um, inclusive, ficou bem conhecido pelo programa Linha Direta. Nas gravações do filme, a atriz Beth Goulart, que estava no seu comecinho de carreira, interpretou a Volkmar Carvalho. E esse filme, ele foi, inclusive, baseado nas cartas psicografadas da Volkmar para o Chico Xavier. Tudo atravessei com a prece no coração. E posso dizer a você, mãezinha querida, que o umbrado torpor me invadiu pouco a pouco. O calor era demasiado para que fosse sentido por nós, especialmente por mim. Compreendi que não estávamos à beira de uma libertação para o mundo, e sim, na margem da vida espiritual, que devíamos aceitar com fé em Deus. O que acontece é que a Beth deu uma entrevista para o Linha Direta, falando sobre as coisas estranhas que aconteceram com ela envolvendo esse filme. Além disso, eles mostraram também o cemitério, onde várias pessoas dizem ter ouvido gritos dos túmulos das 13 pessoas que teriam sido soterradas dentro do elevador durante o incêndio. Você ouviu um grito? Em 2003, foi ao ar a reconstituição do caso A Fera da Penha. Nesse episódio, se contou a história de Neide, uma mulher de 22 anos, que na década de 60 se apaixonou assim perdidamente por Antônio. E com ele, ela teve assim uma relação bem breve, mas muito amorosa. A Neide fingiu que era uma amiga de escola do Antônio e tentou ficar próxima da Nilza, que era a mulher dele. Mas, na verdade, ela só estava planejando a sua vingança. Ela acabou se passando por Nilza, ligando para a escola e falando que uma vizinha passaria mais cedo para buscar a Taninha. Com o desaparecimento da menina, o Antônio até já imaginou que poderia ter o dedo da Neide no meio, mas nunca teria imaginado até que ponto isso poderia chegar. Neide caminha com Taninha em direção aos fundos do matadouro da Penha. Não, que eu tô aqui com você! Pode matar. Sim. Quando ela foi pega, ela permaneceu sempre negando as acusações, até que ela soltou tudo para o radialista Saulo Gomes. E aí ela passou a ser chamada de Fera da Penha. Em 25 de agosto de 2005, foi ao ar o episódio do Linha Direta Mistério, Operação Prato. Nesse episódio foi contada a história da até então única investigação oficial brasileira sobre extraterrestres. Tudo isso aconteceu em 1977, quando a população de colares no interior do Pará viu um objeto bem estranho no céu. Algumas testemunhas diziam que esse objeto soltava feixes de luz que deixava, assim, todo mundo que ficasse olhando em estado de inanização. Além disso, eles começaram a dizer que essa luz, na verdade, chupava o sangue das pessoas. E aí eles até apelidaram de chupa-chupa. A comunidade toda se amontoava em três casas apenas. Ficavam rezando, às vezes cantavam algumas canções religiosas. As pessoas em pânico, a unidade de saúde de colares, virou quase que um pátio dos milagres. Muita gente ficou assustada e saiu correndo, fugiu. E outras, que eram mais corajosas, digamos assim, resolveram ir pra cima e ver o que era aquilo. Então, muita gente fez vigília, levava pedra, levava madeira, tudo que eles podiam atacar no objeto, eles levaram. O programa Linha Direta reuniu vários ufólogos que falaram sobre o caso, testemunhas e jornalistas que estavam presentes na época. Todos eles afirmaram que, realmente, tudo aquilo aconteceu. Num relatório para a aeronáutica, o capitão Holanda se rende às evidências. Ele chega a desenhar as formas de vários objetos voadores não identificados. E garante que eles sobrevoam os céus do norte do Brasil. E essa operação, ela durou cerca de quatro meses e acabou, assim, sem explicação de ninguém. Na verdade, ninguém deu uma resolução para a população. Todo mundo ficou, realmente, sem saber o que tinha acontecido. Um dos pontos mais tensos dessa história é que um dos militares que estava lá no comando, ele, junto com outros militares, até chegaram a filmar as espaçonaves gigantes. Porém, em 1997, ele acabou se matando, o que ainda serviu de mais teorias, assim, sobre esse caso. Em 2004, foi ao ar o programa que contava o mistério das máscaras de chumbo. Dois técnicos de eletrônica foram encontrados mortos. Esses homens moravam em Campos Goitacazes, no Rio de Janeiro. E partiram para São Paulo, dizendo para suas esposas que comprariam carro e materiais de trabalho. Mas, na verdade, eles foram para Niterói, lá no Rio de Janeiro mesmo, onde compraram capas impermeáveis, uma garrafa de água num bar e saíram dali. Os dois foram encontrados usando ternos, essas capas impermeáveis. E o que era mais estranho, os dois tinham nas mãos máscaras de chumbo, que são usadas principalmente para trabalhos com radiação. Nenhum tipo de ferimento, de arma de fogo ou de arma branca, não havia ferimento. Nunes, Ferreira, o que é isso? O que é que serve essas máscaras? Isso é terra, chumbo? Além disso, os dois estavam segurando um bilhete, que dizia 4h30 no local determinado, 6h30 ingerir a cápsula, após o efeito proteger metais, aguardar sinal e máscara. Várias testemunhas que disseram ter visto como se fosse um objeto voador descendo o morro onde eles foram encontrados. Viram um estranho objeto luminoso sobre o morro do Vintém. Além de também abrir várias perguntas, várias teorias, que até hoje a gente não tem resposta. O porquê daquelas máscaras de chumbo, daquele bilhete. E principalmente o motivo da morte, já que os dois foram encontrados em estado avançado. O que se sabe pela autópsia é que nenhum ferimento aparente, pelo menos, foi encontrado. 38 anos depois, o caso das máscaras de chumbo continua um mistério absoluto e indecifrado. No dia 17 de novembro de 2005, foi ao ar o episódio do Linha Direta Mistério, que falava o caso sobre EQM, ou seja, experiências de quase-morte. Nesse programa, várias vítimas contaram suas histórias, suas experiências, de como eles se sentiram libertados do seu corpo. Todos os relatos seguem o mesmo padrão e possuem, assim, coisas bem familiares umas com as outras. Não existe tempo, é como se o seu corpo fosse o mundo inteiro. Além disso, também fez parte do episódio vários médicos, cientistas e estudiosos que vivenciaram esse tipo de fenômeno. Eu estava além do teto do centro cirúrgico. E de lá eu via todo o panorama. E lembrei da primeira EQM. Então eu disse, morrer não existe. E confirmam que existem muitas coisas que a ciência realmente não pode explicar. E aí, foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários que eu trago a segunda parte. E pode deixar aqui nos comentários também, se tem algum caso que você queria ver aqui de novo no Linha Direta. E aproveita, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, curte os outros vídeos. E acompanha a gente, que esse mês a gente vai trazer vários casos brasileiros bem importantes. E é isso. Muito obrigada, valeu e tchau, tchau.